Então meus amigos, estamos aqui na Ribeira da Janela, aqui temos então a igreja e até ao lado da igreja também temos o cemitério. Nesta pequena velha, que nós chamamos aqui de Fraguesias, mas pronto, para nós, para as pessoas entenderem um pouco mais no estrangeiro, chamámos de velha, para que as pessoas entendam que nesta terra há muita gente que emigrou há muitos anos e claro que tem muitas saudades desta terra. Há pessoas que me pediram que estivessem cá fazer um pequeno vídeo. Tenho andado aqui mais um senhor à pacota das melhores posições e o melhor mirador para trarem fotografias e fazer o vídeo. Não é fácil porque devido aos terrenos não estarem limpos, é um pouco assim complicado, mas pontos, vai-se fazendo para o melhor. Esperem, gostem do vídeo. Daquele lado ali fica então a famosa Santa do Porto Nejo. Espetacular esta costa. Aqui está então a bonita vilha da Ribeira da Janela, linda sítio. Nós sabemos que neste sítio há muitos anos saíram muitas pessoas desta terra, desta linda conselho, e que emigraram não porque quiseram, mas pontos que a vida é de um contorno assim. Então para as pessoas matarem saudades, está aqui um vídeo feito de coração para toda a gente. Espetacular está aqui a nossa... A nossa... A nossa... A nossa... Então temos o Sr. João que me ajudou a andar aqui um pouco à volta para procurar um miradouro para nós fazermos este vídeo não é fácil porque aqui em cima andámos lá numa deste mato está um pedacinho embranhado, não conseguimos ver a vista é para baixo, então vamos aqui na beira da elevada com certeza temos estas imagens, só temos a agradecer Então aqui veio o vídeo para todas as pessoas matarem saudades deste lindo concelho da Ilha da Madeira ao norte da Ilha da Madeira e também dar a opinião para que o nosso governo regional ajude também mais os nossos agricultores e as pessoas que ainda se mantêm nestas zonas rurais Também veio aquela ideia de lançar a ideia em que o nosso governo da República e o governo regional deviam pagar determinadas pessoas para se manterem fora do concelho nos campos como muitos países já o fazem mas pronto, quem sabe o futuro e aí Amém.